Olha essa pegadinha de 1º de abril velho um 嘿 O que é isso? O que é isso? Eu queria que vocês vissem o Slowbro, ele tá muito engraçado. Olha o Mega... Caralho, chorou pra caralho. Ele pode dar o Turn aqui, mas é bom que já quebra o SESH. O que é isso? 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 Olha o Slowbro, velho. Olha o Slowbro. Olha o Slowbro. O que é isso? Bom, se ele der o turn aqui, ele se ferra então. O que é isso? Ah, ele desistiu. É isso aí. Primeiro de abril.